Nós mostramos aqui no Goiás Record a história de uma mulher de Anápolis que caiu num buraco junto com o cachorro. Eles ficaram mais de três horas presos até serem resgatados por policiais e bombeiros. É, o buraco era uma cisterna desativada que não foi aterrada. A mulher quebrou o tornozelo e teve vários arranhões. O cachorro machucou um pouquinho também. A Patrícia passou o maior sufoco da vida ao cair numa cisterna desativada com três metros de profundidade. Eu acordei seis horas e fui tratar dos cachorros para me trabalhar e no que eu abaixei para colocar comida, o chão cedeu comigo. E eu caí de cabeça, é uma cisterna desativada. O cachorro dela caiu junto. Ambos ficaram cerca de quatro horas dentro do buraco. Durante esse tempo, Patrícia ficou chamando por socorro e foi o José quem ouviu os gritos. O pedido de socorro dela era aquele negócio assim, rapaz, que eu vou falar para você. Dava até um trem ruim na agenda, né? Porque uma pessoa pedir socorro é muito doído. Mas sozinho, José não iria conseguir resgatar a Patrícia. Era preciso de ajuda. Eu deitei ali e fiquei segurando ela. Fiquei segurando ela até os policiais apareciam e ir para arrebentar o trem que entrou. Para nós socorrer ela ali, tirar ela. Porque eu sozinho não dava conta, né? Os policiais militares estavam fazendo ronda aqui pela região quando foram parados por moradores informando o que estava acontecendo, que a mulher estava dentro da cisterna desativada. Os PMs não pensaram duas vezes. Arrombaram o portão e fizeram socorro. Foi recebido pela criança porque ele nem sabia que a mãe dele estava caída dentro do buraco, né? Então a gente estava gritando novamente, viemos até o local e deparamos com ela e pedindo socorro. Teve que pegar uma escada, né? Para conseguir resgatar ela do buraco. O José ficou o tempo todo ajudando na retirada. Nós usamos uma escada e uma corda para amarrar assim nela, né? E aí pôs a escada no buraco para ela subir, né? Ela levou o pé, nós pôs uma cadeira também lá dentro, né? Para subir na cadeira, para ficar mais alto, para não ficar muito baixo. Os bombeiros chegaram na sequência e prestaram atendimento. Por causa da queda, a Patrícia quebrou um tornozelo, teve uma lesão no braço e arranhão na cabeça. Segundo os bombeiros, o pior poderia ter acontecido. Além dela ter batido a cabeça, ela poderia ter ficado desacordada, né? E aí ela não conseguiria ter pedido socorro, apesar de que ela ficou muito tempo lá, né? Mesmo as pessoas não escutaram os pedidos de socorro, mas ela poderia ter ficado muito mais tempo. E em caso de buracos, acontece muito a estrutura ir se soltando, né? Quando há esse rompimento, a pessoa cai e a estrutura vai se soltando. Então, quanto maior a profundidade, maior o risco de se ter lesões por pedras que se soltam, por pedaços de concreto, como é o caso aqui, né? Os bombeiros orientam sobre poços desativados e fossas. Quando se tem um buraco em casa que você não vai mais utilizar, ou ele já saturou, ou ele está cheio, você complete com terra e faça uma cobertura de preferência com trama de ferro, que não era o caso aqui, só tinha o concreto. E se não puder fazer, por algum motivo não puder fazer esse fechamento do buraco, faz uma sinalização para que ninguém transite em cima de buraco. O sentimento que a Patrícia tem é de gratidão. Ela nasceu de novo. Foi um grande livramento, porque, como o médico falou, dependendo como eu tivesse caído, poderia ter sido fatal, né? Às vezes a pessoa, o morador, nem sabe que o buraco existia, né? Exato. Era de um outro morador. Agora, quem deixou o buraco foi o que o bombeiro disse. No mínimo, sinalizar para ninguém pisar ali, né? Já que não fez a estrutura adequada. É, ficou só uma casquinha, né?